Ei pessoal, as VOL dicas de hoje são sobre orçamento. Se você é gestor de viagem ou gestor de mobilidade, você não pode perder esse vídeo. Vem comigo! Bem pessoal, como eu falei, esse vídeo vai falar sobre orçamento de mobilidade. E orçamento é um assunto que às vezes pode ser muito polêmico, né? Normalmente tem alguma relação com como que as empresas controlam ou até mesmo limitam o uso de algum serviço para algum departamento, para alguma equipe ou para algum colaborador. Aqui na VOL a gente gosta de pensar um pouco diferente. Essas limitações e essas quantidades máximas de uso de mobilidade, elas existem para que a empresa consiga ter uma operação muito mais sustentável. Para que o funcionário possa se movimentar apenas quando ele tenha realmente uma necessidade que precise de deslocamento. E aí com isso, a nossa plataforma, diferente de algumas outras, fornece opções de você trabalhar orçamentos, budgets ou limitações por quantidade de corridas ou por valores financeiros. E aí fica comigo, porque eu vou te mostrar como que a plataforma da VOL é extremamente inteligente para traduzir a sua política e diretriz de uso de mobilidade de uma forma simples, prática e com muita autonomia para o funcionário. Bem, o primeiro ponto é você conseguir traduzir e organizar a sua política de mobilidade aí dentro da sua empresa, para que você consiga traduzir toda essa necessidade de deslocamento em formas de limites, quantidades máximas e até mesmo prazo de uso para dentro de uma plataforma. No caso da VOL, a gente tem duas opções. Como eu disse, a gente consegue configurar limites de quantidades de viagens, ou seja, quantas corridas cada colaborador, centro de custo, projeto ou departamento consegue utilizar no prazo. E também a quantidade financeira, qual que é o valor financeiro, o recurso, o budget que você consegue destinar dentro da sua diretriz de orçamento interno para que uma área, um departamento, um colaborador, um projeto ou um centro de custo utilize de transporte. Bem, aqui a gente tem uma vantagem bem interessante. A VOL é uma plataforma que unifica vários players de mobilidade em uma gestão centralizada. Isso significa que se você, por vendura, precisar destinar um custo específico de transporte para uma área, você vai conseguir que essa área utilize esse custo máximo, independentemente de qual player ou modalidade de transporte os funcionários escolherem. O que você não conseguiria fazer, por exemplo, se você tivesse plataformas separadas com gestões apartadas. No caso de uma empresa que utiliza, por exemplo, três aplicativos de mobilidade, ou uma grande corporação que utiliza quatro ou cinco players de mobilidade, de transporte, ela não consegue simplesmente trabalhar com uma presunção de um quinto ou um quarto daquele valor para cada um deles, né? De acordo com a demanda, esse orçamento é consumido e, naturalmente, esse limite vai ficando cada vez mais próximo de ser atingido. E na VOL, a gente tem, além do benefício de você centralizar tanto o controle quanto o controle orçamentário do uso de mobilidade, a gente ainda consegue fornecer alertas para os gestores de centro de custos, para os diretores, para a sua equipe administrativa e até para você mesmo, indicando ali quando que aquele limite está próximo de ser atingido. Então, isso significa que você não precisa esperar o leite derramar no fim do mês para poder chorar por um orçamento que foi atingido ou ultrapassado. Dentro da VOL, você consegue receber alertas pelo seu e-mail e notificações pelo seu aplicativo, indicando que 70%, 80%, 90% da verba estimada já foi consumida naquele período. Agora, eu estou falando muito de período, de quantidade de valores e vou explicar para você como que isso funciona de forma muito simples e organizada dentro da VOL para você gerenciar os custos de mobilidade de forma inteligente. Bem, pessoal, do lado de cá, a gente entende que orçamento é o custo do recurso no tempo. Isso significa que você pode ter um orçamento, por exemplo, de R$200,00 por centro de custo, sendo R$200,00 para um, R$150,00 para outro ou uma variação da sua escolha, dentro de um determinado período de tempo. Então, vamos supor que você trabalhe com uma equipe que tem um volume constante de mobilidade, por exemplo, uma equipe que hoje está muito em frente nas atividades essenciais, indústrias de alimentos, farmacêuticas, bem-estar e saúde, construção civil e outros serviços, precisando limitar para ter a certeza que um grupo de colaboradores porventura utilize até uma quantidade fixa de viagens por dia, por semana ou por mês, você configura o orçamento para aquela equipe dentro da VOL nesse limite que atende a sua política e ordenação interna. Agora, digamos que você tem uma equipe que tem esse limite, que você precisa acompanhar diariamente para não haver extrapolação de uso, mas existe uma outra equipe que tem o uso liberado, que é um uso que precisa ser feito inevitavelmente, digamos assim, equipes de manutenção de emergência ou um time comercial porventura que faz muitas visitas externas. Para essa equipe, você consegue mesclar o orçamento que a gente falou agora para essas atividades de operação e essenciais que precisam sim de um controle, às vezes, até diário de quantidade ou de valores e também unificar o seu orçamento com essa flexibilidade dada para esse outro grupo de profissionais que sim precisa se movimentar com um pouco mais de autonomia e sem esses limites já pré-definidos que bloqueariam o uso. Bem, aqui na VOL, nesse período de pandemia, nós tivemos nove grandes indústrias de alimentos que mantiveram o uso da plataforma para atender um público diferente. Pessoas que precisavam se movimentar na linha da operação, na linha de produção, que antes da pandemia não usavam a VOL porque tinham serviços de transporte que atendiam a necessidade desses deslocamentos. Com a intermitência de transporte público e uma atenção maior das empresas para a questão da segurança, esses negócios liberaram o uso da VOL com essa limitação de orçamento diário, muitas vezes para ter uma viagem para ir para o trabalho e uma para voltar por colaborador, por dia útil, para que essas pessoas pudessem se movimentar e manter essas atividades ali vivas e o país abastecido. Então, essa função de orçamento é muito mais do que apenas um controle de limite. Ela é uma garantia que a empresa atende que os custos ou a quantidade de deslocamentos que estão previstas sejam cumpridos de fato, sem grandes surpresas. E hoje, no sistema, você ainda consegue parametrizar quantidade de corridas ou valor financeiro corrido. Então, digamos que o colaborador A pode correr 4 viagens por dia, ou o colaborador B pode correr 8 viagens em uma semana, ou ainda o colaborador C pode correr 12 viagens no mês. Essa configuração pode ser combinada com outras modalidades de orçamento. Digamos que uma equipe, por exemplo, a equipe jurídica, tem o uso liberado. A equipe comercial tem um limite de R$ 8 mil por mês em deslocamentos, independente de qual modalidade. Todas essas configurações podem ser unificadas para a sua gestão não correr atrás de prejuízos quando essa verba, por exemplo, de mobilidade estourar no fim do mês. Isso não acontece para quem utiliza vol. E aí, o que você achou dessa dica? Gosto que você não conhecia como que a gente poderia transformar um controle de orçamento em algo tão simples, prático, e que o sistema e a tecnologia trabalhem para você. Esses alertas que eu disse, essas notificações de atingimento de percentuais de uso, são totalmente customizáveis. E da mesma forma, essa quantidade de corridas, valores, verbas, a combinação de todos esses parâmetros também, é você mesmo que faz com muita autonomia, facilidade e direto na sua interface web. Se você quiser saber mais, é só se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações das próximas dicas de mobilidade que a gente vai trazer para você toda semana. E não esquece de seguir a VOL nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e também no Facebook. E muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e até a próxima. Tchau!